É o jeito é usar a criatividade, né? E nesse clima, nós fomos conhecer a história de um casal que uniu o útil ao agradável. A parceria na vida pessoal deu tão certo que eles resolveram investir também no lado profissional. Olá! Olá! Lá vai a Bruna para a sala do Diego. Acerta alguns detalhes, dá a sua opinião. No local de trabalho, é assim. Um ajuda o outro. Mas essa parceria vai além, tem história. Se conhecem desde a infância, começaram a namorar em 2007. Na época, ela estudante de veterinária. Ele, repórter cinematográfico em uma emissora. Nos finais de semana, filmava casamentos para aumentar a renda. Diego, em busca da independência profissional. Bruna, apaixonada, resolve dar uma força. Eu sempre gostei dessa área. Eu tinha a minha câmera amadora. E fazia alguns vídeos de animais em zoológico. Mas nada, só de brincadeira mesmo. Eu comecei a incentivar a Bruna. Vamos comigo, eu te ensino. Não é difícil, é fácil. E ela, na curiosidade dela, ela acabou indo. E às vezes eu olhava para ele e fazia assim. E quando conseguia, ele dava a volta para ver se estava tudo bem com o enquadramento. E ele falava, está excelente. Depois, na festa, ele pegou a câmera para olhar as imagens e falou, meu Deus, está ótimo. Muito melhor do que eu imaginava. A partir daí, o relacionamento ganhou mais um degrau. A Bruna, de namorada, passou também a ser sócia. E o Diego viu que a parceira profissional que ele tanto procurava, na verdade, estava o tempo todo do seu lado. Hoje já são nove anos entre namoro e casamento. 24 horas juntos, sete dias por semana. Na produtora que inauguraram, cada um tem a sua sala. Mas vira e mexe, olha eles aí. Um do ladinho do outro. É, mas essa convivência também tem seus dias de cão e gato. Vez ou outra, o tempo fecha por aqui. A gente se dedica um para o outro e os dois para o nosso trabalho. A gente discute, como todo casal, né? Só que a gente tem motivos a mais para discutir. Além de motivos que todo casal tem em casa, a gente também tem o trabalho para discutir. Isso é bem complicado. A gente aprende a cada dia, um passinho de cada vez. A gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Vamos para casa, vamos para casa. Vai terminar lá perto do horário da janta, na hora de assistir uma televisão juntos, né? Nessa hora que começa a acabar a interferência do trabalho. Mas nada que o amor não supere. O aprendizado entre os dois é diário. Quando um fala do outro, é assim, com admiração. Ele é um ogro, né? Todo mundo sabe. Mas ele é um homem maravilhoso. Ele é um profissional exemplar. Ele é super dedicado, super comprometido. Ele é muito responsável. Parte do que eu sou hoje, como profissional, eu aprendi com ele. Sem sombra de dúvida, o carinho que ela tem com a produtora, com os clientes, isso torna a nossa parceria, nosso relacionamento muito mais especial. Eu acertei na sócia, eu acertei na esposa, eu acertei no relacionamento que está dando certo. No domingo, irão comemorar mais um dia dos namorados. E depois de tanto tempo, eles garantem. Será como se fosse a primeira vez. Com certeza, tudo igual. Não mudaria nada. Estou até emocionada. É muito amor, né? É. Pela profissão e por ele. Foi uma experiência ímpar. Escolheria ela todas as vezes. Escolheria todas as vezes, com certeza. Com certeza. De ser a minha vida. Te amo, viu?